Galera, vamos olhar o Bitcoin, porque está muito bonito isso aqui, está com uma cara que vai formar um fundo muito próximo dessa região de preço aí de 60 mil dólares. Estou apostando ainda nos 58 mil. Vamos dar uma olhada aqui, que isso aqui é bem importante. Não esqueça aí, pessoal, de me acompanhar nas mídias sociais, no Instagram. Eu abri caixinha de perguntas, se não me engano, foi ontem. Eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas daqui a pouquinho no Instagram, vai lá, me acompanha, que é bem importante dar esse apoio aí, fazer essa pergunta também. Estou respondendo as perguntas mais abertas lá, com vídeos. Então, se você quiser que eu responda uma pergunta sua, especialmente para você, vai lá, me acompanha no Instagram. Não esqueça, então, de deixar o like e baixe o vídeo. Vamos lá, direto aqui, então, para o Bitcoin, pessoal, porque a coisa está bem interessante aqui, caras. Olha só, a gente está com uma cara aqui, olha só, olha isso aqui acontecendo. Numa hora, a gente está com divergências aqui interessantes acontecendo já. Olha aqui, fazendo divergência aqui, bullish numa hora, que se pode formar um fundo no diário. Olha aqui, do 4 horas também, pessoal. Olha o 4 horas aqui, que pode formar um fundo no semanal aqui. Está com uma cara que vai formar aqui um fundo também muito próximo a essa região. Tá bom? Então, está interessante. 4 horas sobrevenda aqui no RSI. Claro que eu não opero só em cima disso, pessoal. Sabe que só isso aqui não funciona. Se você olhar só o RSI para operar, é bem difícil, tá bom? Então, só o indicador, não vai resolver o problema de vocês. Na análise de ontem, se você não assistiu, vou deixar o link aqui em cima. Análise de ontem não é uma análise. Análise de ontem é uma obra de arte. Assiste aquilo lá, pelo amor de Deus, tá? Para você entender e como usar o Open Interest ali. Eu mostro para vocês o High Block. É aquele indicador, cara. Aquele indicador ali. Você não precisa nem assistir meus vídeos mais. Pega aquele indicador lá. Começa a olhar ele da forma que eu estou olhando ali. Que você vai conseguir ter resultado melhor aí. Saber onde estopar, onde entrar, onde realizar. Cara, é muito bom. Junto com os pontos de liquidez. Isso ajuda bastante mesmo, tá? Então, não deixe de seguir isso aí. Se você quiser aprender mais, tem conteúdo para os membros ainda lá. Ainda está disponível para os membros, né? Em breve, talvez, não estará mais disponível. Estou avisando todo mundo aí. Se quiser aproveitar, porque... É, talvez o tempo vai acabar aí do conteúdo grátis aí, né? Praticamente grátis. Vamos combinar, né, pessoal? Mas vamos lá. Bitcoin, pessoal. Vamos entrar aqui nessa parte aqui, porque está bem interessante. Olha só o que está acontecendo aqui no Bitcoin. Vou baixar minha tela aqui para o lado esquerdo. Aqui para a gente poder ver melhor. Tela maior. A liquidez está formando uma liquidez interessante aqui, pessoal, embaixo. Olha essa liquidez formando para o Bitcoin aqui, pessoal. Até a região aí, ó. Os 58.600, por aqui, até a região dos 58.000 dólares, tá? E ainda, pasme aqui, olha só as ordens aqui entrando no Bitcoin aqui para essa região, pessoal. Muita ordem entrando. Muito próximo desses embalances que eu comentei para vocês no vídeo de ontem, tá? Então, eu estou acreditando que o Bitcoin pode vir aqui embaixo ainda, tá? Buscar essa liquidez, pegar esses embalances aqui, tá? Recomendo que vocês não coloquem stop nessa região aqui, ó. Não coloquem stop aqui nessa região, tá? Acho perigoso. Aqui a gente tem muita resistência também, como eu entendi, 64. Tem muita resistência por aqui. Está muito próximo das resistências. Então, não acho que o Bitcoin vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Não estou achando. Pode fazer, tá? Se fizer isso aqui, eu vou comprar. Se começar a romper aqui o 64, eu vou dar um jeito de comprar aqui no pullback e comprar. E é isso, tá, pessoal? Mas estou achando que a gente vai fazer aqui uma busca de liquidez nessa região aqui. E aí a gente vai formar aqui, então, talvez um homem cabeçom por aqui, no curto prazo. Formar uma base nessa região aqui, pessoal, que é próximo de 28. Comentei tudo sobre isso na análise de ontem. Dá uma olhada, tá? Então, assim, ó. Recomendo vocês ficarem de olho nessa zona aqui, pessoal. Pode ser uma boa oportunidade. Acredito que o Bitcoin vai buscar liquidez acima. Olha só também que interessante que esse gráfico aqui. Mostrando para vocês aqui outra forma de ver isso aqui também, ó. Vou puxar aqui o gráfico no diário para vocês verem esse canal aqui. A gente também rompeu aqui, né? A gente teve um topos descendentes aqui, olha só. Topos descendentes que a gente formou aqui no Bitcoin nessa região. Deixa eu ver se eu consigo desenhar, porque está difícil. E a gente acabou rompendo aqui essa pra cima. E agora estamos buscando uma base por aqui, ó. Estão buscando uma base por aqui. Vou desenhar aqui pra ficar bonito, ó. Ó, poup. Rompimento. Ai, meu Deus, está difícil aqui. Coordenação motora, coordenação motora. Vamos lá. Ó, poup. Uma base por aqui assim. Acredito que a gente deve formar pra fazer essa continuação desse movimento pra cima. Tá? Eu estou postando aqui agora. CPR mensal, pessoal. Mês de outubro. Acabei atualizando vocês sobre isso, né? Mas quem vê os conteúdos meus aí sabe. É o indicador que eu uso bastante. Estamos aqui nos pivôs centrais do CPR, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa bliscar um pouco abaixo. Não quer dizer que a gente não possa dar uma bliscada embaixo ali, né? Tirar a galera fora de jogo. Tá bom? Então, eu estou postando que a gente vai formar uma base por aqui. Aqui, os pivôs estão aqui, tá? São esses três pontinhos aqui, ó. Os pivôs do CPR mensal do mês de outubro. E aqui estão os alvos pro mês de outubro. Olha só. Outubro, primeiro alvo. O R1 aqui do CPR mensal, 69 mil dólares. R2, 74.600. E R3, 82.900 dólares, pessoal. Então, assim, ó. Seria bem importante, na minha opinião, tá? O Bitcoin não fechar candles aqui do diário, eu diria aqui. Abaixo dessa região aqui, pessoal, do 58, tá? Acredito que a gente não vai formar aqui nos diários daqui abaixo. Talvez a gente belisque muito próximo aqui. Sombras, tá? Por isso que é importante você cuidar com um stop muito curto ali pra você não sair fora do jogo, tá bom? Então, eu acho que a gente não fecha o diário abaixo do 58, tá? A gente deve fechar o diário, inclusive, acima aqui do 59, 400, tá bom? A gente deve formar uma base por aqui, que eu estou postando ainda. Buscar liquidez do 58 e disparar pra cima. Buscar a liquidez que a gente tem lá em cima aqui pro Bitcoin. Então, vamos olhar aqui essa liquidez. Olha a quantidade de liquidez aqui em cima. Olha que bonito que o Bitcoin vai buscar, pessoal. O 68 é a zona que tem resistência lá do ETF, né? Eu comentei pra vocês, quem acompanha as análises aqui do canal há mais tempo. É importante você assistir em todos os vídeos aqui, pessoal, tá? Porque eu mostro... Todos os meus vídeos são uma continuação, tá? Não fica repassando coisa. Então, você tem que assistir e olhar também os indicadores e entender junto comigo. É como se você estivesse do meu lado aqui, vendo o que eu estou vendo, tá bom? Mas é importante que você entenda o que está acontecendo pra você mesmo conseguir tomar essas decisões. Você que vai apertar o botão de compra, venda, você que vai fazer isso, tá bom? Eu vou poder fazer isso por você, tá? Então, eu já estou com ordem limite nessas regiões aqui. Estou querendo entrar mais pesado. Assim que o Bitcoin me deixar um volumezinho por ali, confirmar e ter um ponto pra stopar melhor, né? Porque meu stop está ainda no trade aqui, que eu estou lá de 53. Meu stop está nos 55.500, tá? Eu não vou deixar stop lá nos 52, tá? Não vou deixar. Se a gente perder os 55 mil dólares ali, na minha opinião, já é bem riscado. Tem gap da C&E lá embaixo. Vai dar uma lambança enorme, tá? Não vou ficar a mercê do mercado nessa região. Veja só, temos muita liquidez lá em cima pra buscar. E se olharmos aquela liquidez aqui do High Block, tá? Olha só, aqui de um mês ou três meses. Vamos olhar o três meses como é que está a situação. Olha só que lindo. Temos muita liquidez em cima pra buscar. Só que 68, 68, 71 é uma zona, pessoal, que é complicada, tá? É uma zona complicada. A gente tem aqui, ó, bem por aqui tem a galera do ETF, tá? Então, tem que cuidar. O Bitcoin pode vir aqui nessa região, talvez bliscar. Depende do volume que eu deixar aqui, pode ser que eu avise vocês pra, né? Talvez eu entre no short, tá? Mas eu estou tentando, talvez, fazer uma venda por aqui, tá? Acredito que o Bitcoin... Se eu fosse apostar pra vocês aqui, tá? Uma aposta não, mas uma crença minha. Acredito que a gente vai formar um topo por aqui, tá? Talvez o... A SP500 forme um topo e o Bitcoin busque essa liquidez aqui pra formar um topo também e volte pra dentro do rende. Se isso acontecer, cara, é complicado, tá? Vai ser complicado. Eu acho que... Talvez demore um pouquinho, tá? Tem outubro, novembro, aí dezembro. Tem eleições americanas, então a coisa pode rolar um pouquinho mais aí, tá? Olha só, inclusive no 13,5, a gente pode ver, tem liquidez aqui, ó. Olha só a liquidez aqui também, ó, nessa região. Então, cuidado com os tops aqui. Pra mim, os tops, sim, tá abaixo dos 56.300. Eu comentei pra vocês ontem na análise, tá? Mostrei em detalhe por quê. Entrei no open interest aqui. Fiz um diagnóstico aqui, um raio-x do Bitcoin. De novo, é uma obra de arte. Assiste lá pra você entender, beleza? Então, pessoal, tá muito bonito, tá? Estamos entrando em ordem aqui. Temos as embalances da região. Tem a zona de Fibonacci. Assiste a análise de ontem que tá mais completa. Aqui estou reforçando esse assunto, que eu acho que é importante. E, pessoal, olha só. A Bybit tá com a competição de trade, tá? Eu vou montar o time aqui da Bybit agora. Pra participar dessa competição aqui. Tem prêmios aqui de até 10 milhões de dólares aqui. Bem interessante. Inclusive, lá no grupo VIP do Discord. Tô finalizando aqui, pessoal. Tô arrumando as coisas do grupo VIP, tá? Então, na equipe de desenvolvimento, precisa demorar as coisas ali, tá? Tô correndo atrás com a equipe de desenvolvimento pra poder finalizar o meu plano pro grupo VIP do Discord. E eu quero ter a galera que opera mais no meu grupo. Eu quero ter um contato mais próximo, tá bom? Essa é a ideia do grupo VIP e Discord. Então, tente participar. Se você estiver operando pela Bybit, que é uma das corretoras que eu uso. Tem várias corretoras lá no grupo, tá? Deixa eu até pausar pra mostrar pra você aqui. Então, tá aqui. Olha só. Aqui no grupo VIP, você pode participar com diversas corretoras. Você opera mercado. Quer participar do grupo aqui que eu vou criar uma tabela de classificação. Vai ter acesso a mim aí, a outras pessoas, a outras traders. Pessoas que operam de fato no mercado. Você vai saber quem tá operando. Quem tá skin in the game, você vai saber nesse grupo aqui. Vai ser bem diferente dos outros grupos aí, tá? Eu sei que tá demorado isso aqui. Eu tô há meses trabalhando nesse negócio aqui. Tá difícil, tá? Não, tá fácil pra seguir a visão que eu quero conseguir no grupo. Porque eu tô montando um grupo que é um grupo pra mim, tá bom? É diferente dos grupos que você vê por aí, que a galera fica vendendo coisa. Ah, participa do meu grupo, pague tanto pra entrar no grupo. E o Tanel fica enchendo de baboseira lá. Eu quero um grupo que eu vou tirar, aproveito esse grupo. Eu vou aprender também junto e vou ajudar. Então, eu quero que a galera participe aqui. Eu quero conhecer vocês. Então, aqui no grupo, você pode entrar como afiliado, com o VIP como afiliado. E tem várias corretoras aqui. Tem a Bybit, Binance, OKX, Primus XBT agora vai ter também. Tem a Apex, MXC, BitGet, BingX, Femex. Então, aqui já tem praticamente nove corretoras integradas. Talvez integre mais duas que eu tô avaliando aqui também. Lembrando que a Apex aqui, pessoal, a Apex é uma corretora descentralizada da Bybit. Dá uma olhadinha se você quiser operar numa corretora descentralizada também. Em breve, tá? Isso aqui não tá pronta a integração ainda. Mas você já pode clicar nesses links aqui, abrir essa conta que em breve você vai poder clicar no botãozinho e registrar-se aqui e participar do grupo. Gratuitamente e de forma vitalícia se você estiver operando. Quanto mais volume você tiver, mais vantagem você vai ter. E nessas competições de trade aqui, a gente vai participar junto, tá? Vamos participar junto aqui pra poder buscar esses prêmios aqui. Até 10 milhões de dólares aqui de prêmios, pessoal. Bem bacana, tá bom? Então, eu quero montar times pra participar dessa competição. Tá bom? Eu vou deixar o link pra vocês aqui, então, da Bybit. Se você não tem conta lá, cria também a conta Bybit. Nas demais corretoras aqui no grupo VIP. Vai lá no grupo Discord, ó. Clica na parte de cima aqui, ó. Onde tem VIP afiliados. Você vai ver todas as corretoras. Já cria conta em todas elas, se você não tem aí. Tá? Pra você já ficar elegível depois no futuro. Quando você estiver operando, você simplesmente clica no botão registrar-se aqui e você vai poder participar aqui do grupo. Beleza? O que mais tem pra vocês aqui, pessoal? Eu acho que é isso, tá? Do Bitcoin. Eu tô acreditando que a gente vai formar um fundo nessa região ali. Tá? Vamos ver se o Bitcoin faz isso. Amanhã, farei uma live com vocês. É meia sexta-feira, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Amanhã é sexta-feira. Então, a gente pode fazer uma livezinha com vocês aí. Se tiver novidade, pode ser que eu apareça aqui na madrugada. Vou botar uns alertos aqui, tá? Agora eu tô em plantão no Bitcoin. Qualquer momento aqui, posso voltar aqui no YouTube e atualizar vocês. Beleza? Não esqueça aí, pessoal. Se você puder apoiar aqui pra fazer cada vez mais conteúdos. Aliás, tô gostando de muitos likes aí. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você quiser apoiar, deixa seu like embaixo do vídeo, que é bem importante mesmo. Comente também abaixo. Os comentários de vocês ajudam também a impulsionar aqui os vídeos. E quanto mais me desistam as ações, mais likes. Eu vou continuar fazendo subgrates pra vocês aqui. Tá bom? Vamos ver se o Bitcoin segura aí, pessoal, no 58. Não podemos fechar aí quêndulas importantes abaixo de 57. Eu diria que a gente vai... Se isso... Se a gente conseguisse realmente segurar essa zona aí, vai ser bonito pro Bitcoin. E por enquanto, estou acreditando sim que a gente vai fazer. Tá na hora do Bitcoin buscar essa liquidez lá em cima. Chegou o momento. E vamos lá. Um abraço pra vocês. A gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri